Eu fiz só isso que eu nunca aceitaria que o meu parceiro tivesse, vai, você comecei. Eu vou começar. Personal trainer. Não tem condição nenhuma você ser personal trainer, bem? Eu jamais aceitaria isso. Você indo lá no agachamento, você sabe muito bem como que é personal trainer, você mesmo sabe disso. Não, bem, você tá levando pra outro lado, eu não aceito essa. Eu não aceito essa. Não, tudo bem, mas eu não aceito o que você não aceita. Porque eu tenho talento pra isso, bem, eu treino há 13 anos, você tem noção do conhecimento que eu tenho pra passar pros alunos, os alunos. Você ia falar da aluna. Não, eu jamais aceitaria. Ok, ok. Uma profissão que eu nunca aceitaria ali você seria aeromoça, tá? Por quê? Porque todo homem de fazer uma banhada no banheiro do avião com uma aeromoça. Todo homem. Aeromoça? Você já sentiu isso por aeromoça? Quando eu era moleque, a primeira vez que eu entrei no avião, eu ficava, será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Então, eu te desaprovo a ser aeromoça, porque imagina a Lívia, com essa carinha, com esse corpinho, ela ia passar falando, olá, tudo bem, o senhor aceita mais amendoim? Não é, eu aceito amendoim? Não existe nenhuma outra profissão feminina que toma mais olhada na bunda de homem do que aeromoça. Aham. Tudo bem, tudo bem, não vou ser aeromoça. Tá, vai pra sua. Eu jamais aceitaria que o Jean fosse ginecologista, porque é óbvio, mas eu não preciso nem falar. Mas isso é saúde, Bê. Eu não aceitaria. Você passou por ginecologista homem. Eu, mas sim, mas é porque não tinha uma mulher. Eu me sinto mais à vontade, eu sei que tem muitos ginecologistas homens. Eu não aceitaria o meu namorado, meu marido, sendo ginecologista. Mas é saúde, Bê. É saúde. Então, olha, olha aí, o seu. Eu tenho uma profissão que eu não aceito você ser o urologista. Mas quantos médicos urologistas existem? Existem várias. Eu já passei numa urologista mulher. E eu me senti super desconfortável. Aí você acha com o quê? Que eu quero sacar a minha minhoca cheia de verme na frente de uma mulher? Eu te desaprovo. Não é pra ficar encostando na pereba dos homens. Eu ganho. Pra você trazer isso pra mim? E você não vai ser ginecologista. E daí você é urologista? Eu também, então tamo junto. Não, tu tá bom! Terceira profissão que eu jamais deixaria urgente é bartender. Gente, ficar a noite inteira… Bartender? Ah, mas isso aí eu concordo. Ficar fazendo drink, lá no rolê. Não tem hora pra chegar em casa. As mulheres dão em cima dos bartenders, tá. Eu odeio trabalhar de noite, você sabe disso. Eu não consigo estar em festa. Eu não tenho capacidade, entendeu? O Rod é bartender. Exato, o Rod vive na night. É, mas ele aguenta. Eu não aguento, eu não gosto e eu aceito numa boa, tá tranquilo. Tá bom? Tá ótimo, então tá tudo certo. Tá, uma profissão que eu não aceito que você fosse seria professora de yoga. Vai ficar se contorcendo lá, de cima pra baixo? Agora eu vou mostrar a posição do rão voador aberto. Eu sei que tem toda uma parada de alongamento disso e aquilo, mas eu tenho muito brother que já falou pra mim, meu, abriu a aula de yoga, vocês não viram a professora. Nós vai lá só pra ver ela se esticar. Nossa, mas homem também não dá. É, por isso que eu sei, por isso que eu te proíbo. Meu maior sonho é ser professora de yoga. Esse sonho acabou de morrer. Não existe. Não, então tá bom, então eu vou ser bartender. Não, tá na porra. Penúltima profissão, massagista, nunca, jamais, principalmente cotântrico. Não, 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 não. Massagista era o meu sonho. Mas por que eu... Que sonho? Você não faz massagem em mim, você tem sonho de ser massagista? Ah, eu nunca fiz massagem em você? Ah, e uma vez no ano? Uma vez no ano? Uma vez no ano? Não, você não tem o dom pra isso, porque se você tivesse, você nunca fez. Sempre faço massagem em você e você fica... Ah, que delícia. Eu tenho o dom e você não vai tirar isso de mim. Você não vai ser mulher. Não vai tirar. Jamais. Esse ano eu vou me aposentar e eu vou virar massagista. De homem. Eu vou, não, o que de homem? De homem. É homem de unissex. Não, unissex não. Unissex pode vir homem e mulher, eu vou tratar todo mundo igual. Pra quê? Igual? Igual. Igual. A gente, óbvio, coloca mais pressão no homem, porque o homem é mais do ouro. Na mulher, não. Na mulher, não, que é como, a mulher. Mas vai botar pressão na mulher? Quer que eu bote pressão na mulher? Você quer ir com carinho? Ué. Eu sou massagista, o que que você tá falando? Você não é massagista. Se você for massagista, você me massageia agora. Eu sou massagista. Vai, massageia, ele me faz sentido. Não, 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 dá pra ver agora que seus chakras estão totalmente desalinhados. Não é o momento da massagem. Você é maluco, é? Eu vou abrir uma clínica de massagem. Vai chamar Yellow Relax. A primeira receita, você é a que vai lá em todos os professores de massagem. Vai fazer o que? Todos os seus funcionários vão me massagear. Não, as massagistas. Não, os homens. Ah, mas massagistas. Não, os homens. A clínica é minha, você não vai entrar lá. Você não vai entrar lá. A gente tá brigando por uma coisa que nem existe. A penúltima profissão que você não pode ser sobre hipótese nenhuma, eu te proíbo, é secretária. É que secretária é a profissão mais comum que existe. Secretária é o maior índice de amante do mundo. Secretária... É, é... Você tá acabando com várias famílias. Eu não tô falando... Eu não tô falando que toda secretária é amante do chefe. Mas a maioria dos casos, quando você vai ver que o cara, o dono da empresa, é com a secretária... Isso é o problema do chefe. Então, aí eu não quero nenhum chefe dando em cima de você. Eu não quero ter chefe nenhum. Isso aí tá tudo bem, tá? Você é a minha secretária. Eu não sou sua secretária, amor. É, lógico que você é minha secretária. Eu não sou sua secretária. Liga pra ele. Seis horas da tarde, traçada. A última profissão que você jamais poderia ter é bombeiro. Bombeiro, eu sei que é muito... Não, você tá sendo muito irracional agora. É, sim. Você tem umas crianças ali num apartamento, numa casa pegando fogo, aí você não quer que eu vá só porque você tem ciúmes. Eu acho uma profissão incrível. Você quer que eu deixe as crianças pegando fogo? Eu acho que são heróis. Heróis. Socorro, amiga! Socorro! Só que eu não gostaria que você fosse, porque você é bonito, você é forte, você tem proteção. Claro que não! E se você ser vestido de bombeiro, iria virar um fetiche. Na rua, uma mulher parou a gente e falou... Ai, Lívia, como você é linda e você é muito engraçada. Eu já sei minha posição aqui nesse relacionamento, gente. Tá tudo bem. Eu ser bombeiro. Não, não quero. As mulheres ficam fingindo que tá passando mal pra você fazer respiração boca a boca. Enfiar a mangueira nelas. Não gosto disso, não. Não tenho. Bom, enfim. Eu vou ser, eu vou. Se tiver a hipótese de um dia precisar salvar alguém em chamas, eu vou salvar. Não, não vai fazer! Lógico que vou! Lógico que vou! Lógico que vou! O que que eu sei? Segurei a mangueira a vida inteira, filha. Pode me dar 20 mangueiras. Essa minhoca? É, você sabe. A última profissão que eu não permitiria a Lívia ser seria guarda de prisão. Nossa, mas eu nunca seria isso. Não, feminina. Por causa do risco, né? A gente sabe como é que é. Fica um ano sem comer bife, os cara vê um bife e vai querer atacar o bife dos outros. Mas mulher só trabalha em penitenciária de mulher. Não. Não, tem claro. Eu acho que sim, mas às vezes não. Policial, eu posso? Não. Por quê? Porque você, B, você, você é uma policial, uma mulher. Você vai estragar todo o sistema jurídico. Os cara vai ficar, me prende. Por favor, me leva pra cadeia. Ai. Conta arma pra mim. Comenta aí, qualquer homem que cometesse uma infração ia aparecer a Lívia de policial. Mãos aos altos. Porque elas queriam sacar roupa e ia ficar. Eu não fiz nada. Vê, pode ver. Vem aqui no meio das minhas pedras. Eu conheço, não pode. Essas são as profissões que você tá proibida. E você também tá proibida? Não, massadista, não. Eu vou ser proibida. Eu vou ser professor de yoga. Eu tenho um sonho. Que professora de yoga? Você foi, tá bom. Então vai lá me mostrar uma posição agora. Eu te mostro o cachorro louco.